Leocádia, Josiel, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Josiel já queria noivar de novo pra casar hoje. E eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Uma salva de palmas. Eu estava procurando para uma porta aberta. Eu estava procurando para uma espécie de mente. É um sentimento que eu tendo a sentir. Não vou restar até eu chegar. Não consigo aceitar a pensão de perder a vida antes do tempo. Como um estômago que eu me lembro. Eu estava procurando para uma espécie de vida. Eu vou levar essa casa para uma espécie de vida. Então você pode fazer isso. Então você pode fazer isso. No, I'm going, you're all I am So blue, like a rose in the middle We were standing in the freezing rain Honey, how could I forget? In the distance were the warning bells But I knew that you were caving, yeah I will hold these hearts up with my own two hands So you can make it out So you can make it out Now, I know you're all I am So blue, like a rose in a riverbed So you can make it out 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 So you can make it out